de toda forma, calar, amordaçar o povo, não é a mídia, muita gente acha que é a imprensa, mas não é só a imprensa, eles querem amordaçar o povo, o povo não vê as coisas que estão acontecendo. Na Amazônia, quem assiste aquele canal, eu vi aqui um youtuber, né, tiktoker, não sei, ele fazendo entrevista para as pessoas, mostrando as queimadas lá. Aí, de quando que é esse governo, de quando que é essa queimada? Todo mundo, ah, do ano passado, governo Bolsonaro, governo Bolsonaro, todo mundo falou, por quê? Porque eles não vêem na televisão falar, naquela mídia lá, aquela mídia maravilhosa, né, que fala as verdades, somente as verdades para o povo, não está passando, gente, eu não assisto, então eu não sei, né, não sei, realmente eu não sei, sabia nem que estava tendo essas queimadas, fui descobrir por causa desse vídeo aí. Tendo queimada e brutal, né, e ninguém fala nada, por quê? E todo mundo, quando ele mostrar, vai ser do governo Bolsonaro, que está atacando, está pior do que no governo Bolsonaro e ninguém fala nada. Então as pessoas vão ser amordaçadas nesse quesito aí. Só vai ter coisa boa acontecendo, as coisas vão ser maravilhosas se esse PL aprovar, porque ninguém vai saber das verdades, ninguém vai perturbar eles, eles não querem ser perturbados, eles querem fazer as coisas do jeito deles, sem que ninguém saiba, sem ter perturbação. É por isso que querem amordaçar o povo, não é só a imprensa, é o povo. E aí vai pagar mais imposto e vai ficar tudo bem, né, porque o povo não vai saber o que está acontecendo. Ah, vocês às vezes vão ter que comer só arroz, né, igual falava, vai ter que comer só arroz e ovo, o pobre tem que parar de comer feijão, aí esse discurso aí vai colar para o povo, porque o povo, a gente vai achar que é normal, né, igual tem países aí que eles acham que é normal a vida que eles têm, vida miserável, porque não tem informação, né, da vida normal. Então fica nessa aí, achando que é normal uma vida de miséria.